E aí galera, vocês estão bem? Por que? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês as Flamengo Forms. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí você deve estar se perguntando, nossa Daniel, mas essa semana não ia ser a semana do remake? Galera, só porque o nome da semana é semana do remake, quer dizer que todo vídeo da semana tem que ser remake? É claro que não! Assim galera, porque alguns vídeos vão ser remakes e outros não, né? Até porque tem muita engraçadinha aí dizendo que, ah, o conteúdo de Ben 10 tá acabando! O conteúdo de Ben 10 tá acabando! Me iniciar isso em 2018! Olha onde eu cheguei! Ó, e uma mensagemzinha aqui do Bartolomeu pra quem disse que o conteúdo de Ben 10 tá acabando! Pessoas que acham que o conteúdo de Ben 10 tá acabando são pessoas sem criatividade e imaginação. Além de que não são verdadeiros apreciadores da obra. Por que o Daniel em 5 anos de canal não falou nem a metade de coisas que tem para falar de Ben 10? Então vão cagar quem fala que Ben 10 tá acabando! Por que esse é só o começo e essa é a terceira vez que o Daniel me mostra em vídeo neste mesmo local da casa! Por que será? Beleza? É bom que vocês aprendem aí, viu seus engraçadinhos? Mas é isso galera, vamos conhecer aqui as formas dos alienígenas Flamengo. Tem uma coisa importante que eu queria pedir pra vocês, sem clubismo, viu galera? Sem tipo, ah, só o meu time é melhor, os outros todos são ruins, não sei o que. Não galera, vamos respeitar aí que cada um tem o seu time, né? Do coração, tem que torcer mesmo, né? Pro seu time do coração, se você tem aí. Eu, assim, particularmente eu não tenho, eu não torço pra nenhum time e tudo mais. Mas, assim, ó, vocês que são flamenguistas aí, ó, tá aí, tá aí, pronto, ó, eu com a camisa do Flamengo, tô feliz, né? Pronto, pronto, pronto. Hoje em dia eu não torço não, mas na época eu torcia pro Flamengo e tudo mais, beleza? Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Nota, esse vídeo não está mais disponível no canal do Daniel por reivindicação de direitos autorais. Mas vamos respeitar aqui, né, o time dos outros. Eu tô falando aqui do Flamengo, mas vocês deixarem muito lá, que aí comentar, eu posso fazer essa mesma pegada aqui, só que com outros times também, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, enfim, vocês comentam aí, e você é flamenguista raiz mesmo, de coração, deixa o metralho like aí, metralho é mais do que as pessoas comuns. Tipo, cria outra conta aí pra deixar mais like no vídeo, entendeu? Então, é isso, vamos lá. E como é que funcionam essas Flamengo Forms? Você que acompanha meu canal sabe que eu já fiz vários vídeos aqui sobre formas alternativas da Mino, inclusive tem até uma playlist sobre isso. E o que é que essas formas alternativas têm em comum? O Haxx. Pra quem não sabe o Haxx, tem várias teorias pra dizer o que é o Haxx. Mas o que mais se espalhou pelo multiverso é que o Haxx é um vírus tecnológico, mas, em suma, o Haxx é uma forma de energia vital, entendeu? Que é a mais poderosa da Mino, e ela é bastante adaptável. Através dela pode desencandear várias formas poderosas, como os Ultra Supremos, no caso, o Haxx atua nos Ultra Supremos com aquele negócio do Gene Splice, entendeu? Tipo, Tira, um DNA que não serve pra nada, pra um DNA que vai auxiliar ali na evolução, do pior cenário, inclusive, em bilhões de anos teóricos, né? Por isso que o Enormossauro Ultra Supremo, por exemplo, ele tem o Gene Splice do Cromato, e isso boosta ele bastante. Também temos aí as formas primordiais, que são formas que elas passam pelo melhor cenário possível, com vibes do futuro, aí são mais clássicos com o Nanitz e também com o Haxx, que, assim, faz o que fica bastante poderoso. E também temos aí as formas Ultra Versam Dark, que são formas boostadas com Dark Energy, e também tem o Haxx ali envolvendo, entendeu? Todas essas formas tem o Haxx que foi adaptável pra ajustar, pra melhorar todas essas formas e desencandeá-las, né? No caso das Flamengo Forms não é diferente, só que o Haxx, né, ele é manifestado nessa forma através de uma coisa diferente, vamos dizer, é um lado mais emocional. Pra explicar mais isso, né, desse lado emocional, vamos falar um pouco mais do Flamengo, né? O Flamengo, alguns chamam de mulambo, outros de maior do mundo. O fato é que uma certa vez o Nelson Rodrigues, que era torcedor do Fluminense, ele falou cada brasileiro vivo ou morto já foi Flamengo por um instante, ou por um dia talvez. O Flamengo mexe com o país, todos torcendo, todos ligados e assistindo o maior do mundo. Uns pela vitória, outros pela derrota. Ele movimenta. Você passa na rua e parece Copa do Mundo, todos os televisores ligados, todos torcendo, pessoas correndo para pegar ônibus, ligadas pelo telefone, não tem explicação. Um torcedor não torce pelo Flamengo, ele é Flamengo, ele sente Flamengo. Flamengo é um estado de espírito, né? Aí eu tenho a ver com Haxx. Flamengo significa felicidade, porque é isso que todo flamenguista sente ao assisti-lo jogar, felicidade. O torcedor do Flamengo é feliz, ele não precisa de mais nada, só precisa do seu manto sagrado e sua bandeira na mão do Maracanã pra começar a festa. O Flamengo não tem explicação. Essa paixão, essa torcedor, esse sentimento chamado Flamengo, entendeu? Tem todo esse lado emocional que liga, que o Haxx desencandeia, transmuta pra atingir esse Flamengo fórmula, entendeu? Por causa que o futebol, assim, é o que eu falo, né? Eu não gosto muito, mas quem gosta de futebol e tudo mais sabe que futebol das coisas menos importantes, ela é a mais importante, entendeu? Porque não é só futebol, ele movimenta muitas coisas, é entretenimento, as pessoas se divertem, as pessoas torcem. Todo esse estágio emocional, isso faz com que desperte essas formas aí. É como se fosse o fenômeno do laço em Pokémon. O Ash e o Greninja, eles têm uma ligação tão forte de espírito que faz com que desencandece esse Ash e Greninja. Então, aqui é como se fosse também um Ash e Greninja, um fenômeno do laço, só que mais forte, né? Vira uma forma do Flamengo, assim, pelo emocional, pelo você ser um torcedor raiz aí do Flamengo, esse sentimento que é transmitido através desse time, dessa torcida, entendeu? Então, é assim que funcionam essas Flamengo formas. Então, vamos conhecer aqui cada uma delas. Sendo aí pelo nosso querido Massa Cinzenta, ele é baseado no Felipe Luiz, que ele é o defensor do Flamengo. E assim, o Felipe Luiz, ele não é pequenininho, né? Então, o Massa Cinzenta não representaria ele pelo tamanho. Mas ele tem uma armadura aí, que essa armadura é feita do trono de Móvios, da DC. O Amina, a Diversidade dos Crossofes, então tem essas coisas da DC, de várias mídias, na verdade, né? E aí, ele tem essa armadura aí, que você vê que ele é um urubu, por causa que o símbolo do Flamengo, o mascote dele é esse urubuzão aí. Ele tem esse bicão aí, por causa que representa o Felipe Luiz, por causa do narigão, né? O Massa Cinzenta não tem nariz, então na armadura tem, né? Pra representar. O motivo do Massa Cinzenta ter que usar essa armadura aí, é por causa que os áreas na Flamengo Forms, eles têm que saber jogar futebol, jogar bola. Então, o Massa Cinzenta sendo pequenininho, ele não conseguiria, porque ele é muito pequenininho, ele é menor que a bola. Agora, nessa forma aí, daria pra ele jogar a bola de boa. E como o Felipe Luiz, ele é bastante inteligente e tudo mais, isso refletiria nessa forma. O Massa Cinzenta, ele seria mais inteligente do que ele é na forma normal. Só que na forma normal, já sabe, né? Ah, o bem, ou o usuário, dependendo do usuário, não vai entender o que ele mesmo fala e tudo mais. Mas, nessa forma aqui, não tem isso de não entender, tá ligado? Ele seria inteligente mesmo, ia entender tudo. E ainda mais por causa da armadura aí, seria mais forte, tinha uma velocidade aprimorada. Então, é bem da hora essa forma aí. O Massa Cinzenta, Flamengo Forms. Blox, ele é baseado no Diego Alves, que é o goleirão aí do Flamengo. Ele mitou, né? Na Supercopa do Brasil. Quem assistiu sabe, né? Que o Blox, ele tem um poder que meio que é uma coisa que o Diego Alves faz, né? Que ele penetra na mente, assim, tipo, o carinha lá ia fazer o pênalti e o Diego Alves tava colocando pressão, ele tava, entendeu? Tipo, colocando todos os caras na mente dele pra ele errar. Isso foi crucial ali, porque senão, talvez ele nem tivesse ganhado a Supercopa. Isso é um poder que o Blox teria baseado nesse negócio, né? Penetração na mente e tudo mais. E também por causa que ele é um goleirão, um verdadeiro paredão. Daí, isso aumentaria a defesa aí do Blox, que o Blox já é bem resistente, né? A gente viu no episódio de Limites, que ele conseguiu ali atravessar a atmosfera terrestre, junto com o Hulk ali. Um negócio parecido com o que o bala de canhão faz também. Refletiria no caso que o Diego Alves já conseguiu defender gols do Cristiano Ronaldo, do Messi. Então, realmente, a defesa dele ia ser bastante aprimorada. Blox ia virar uma muralha aí. A ameaça aquática. Isso seria baseado aí no Diego Ribas, que ele é capitão e meio campista do Flamengo. No caso do capitão, por causa que o ameaça aquática ele é uma cópia genética do Bivalvo. E o Bivalvo, na galerinha de Andromeda, ele é como se fosse o líder. Ele tem essa imponência de capitão, entendeu? Então, combina bastante a ameaça aquática do Flamengoforme ser representado pelo capitão do Flamengo, entendeu? E como aparece, você vê aí que ele tem um corte de cabelo samurai, que é uma referência ao próprio Diego Ribas, né? Geralmente, ele tem esse corte de cabelo samurai e tudo mais. Você nota que ele tem aí umas chuteiras, né? E também ele dispara água pelos pés, né? Porque, ah, jogador, né? Tem que usar os pés mesmo. Aí você fala, ah, mas será que o ameaça aquático não teria mais dificuldade pra usar o seu jato, que agora estão nos pés? Não, galera. Por causa que ele molda a sua água bem melhor. Tipo, ele pode fazer uma bola de futebol, só que em formato de água e usar isso pra jogar futebol. Porque todas essas formas jogam futebol, né? É tipo como se fosse o cindereço de Pokémon, entendeu? Ele faz uma bolinha de fogo ali, fazer uns embaixadinhos. O ameaça aquático faz isso, só que com água. Também porque ele pode levitar, então não tem nenhum problema dele usar o jato d'água pelos pés. Além de que ele aprimorou muito o seu controle de água, ele pode usar água em todos os seus estados, até mesmo água plasmática. Também usar água condensada de bols em Einstein, que ela fica no estado de zero absoluto. E também todos os estados da matéria, então é muito brabo mesmo ele nessa forma. E também a gente sabe que o ameaça aquático, ele tem um exoesqueleto blindado. Bom, na Flamengo forma, isso aumenta. Por quê? Por causa que o próprio Diego Ribas, ele apanhou muito, ele passou por muita coisa. Tem todos os múltiplos pra sair do Flamengo, por causa que ele sofreu muito lá. Ele não saiu, porque ele tem muito amor pelo time, ele continuou lá, entendeu? Então ele ficou meio que aguentando, 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 apanhando e aguentando. Então isso reflete no poder do ameaça aquático, do exoesqueleto. Na Flamengo forma, ele teria uma resistência tão grande, refletendo nisso, do Diego Ribas, que ele poderia resistir até mesmo a explosão do sistema solar inteiro. Aí você fala, eita Daniel, começou a apelação. É, mas você sabia que tem um alien oficial que também faz isso? Até eu sabia! O XLR8 em sua Flamengo forma, ele é baseado aí no Bruno Henrique, que é o atacante, também porque ele é conhecido pela sua velocidade, né? Então o XLR8 aí seria bem mais rápido. Você nota aí que ele não tem as rodinhas, entendeu? Mas isso não impede ele de ter o controle da fricção. Não, é como se fosse uma coisa interna, entendeu? Ele não precisa das rodinhas pra ter o controle da fricção. Ele controla muito melhor, você nasce bem mais rápido. Fora isso que você vê que ele também tem um bigodinho. O bigodinho aí não tem como, né, galera? E além do fato dele ser mais rápido, até mesmo que o Big Cueio. Ah, você não conhece o Big Cueio? Clica aí no izinho. A tropa de Flamengo forma, ele é baseado aí no Arrascaeta, ele é o meia ofensivo do Flamengo. E ele, dessa forma, ficou meio estranho, né? Bípede aí, que a gente tá acostumado com o Artropo ter várias pernas ali de caranguejo, né? É um negócio meio estranho. Mas representa bastante o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta, ele é um jogador que ele é bastante sábio, tem uma visão técnica, assim, muito boa. O Artropo, ele seria muito mais inteligente nessa forma, que ele poderia usar táticas aí usadas pelo Cervantes, né? O negócio é por causa que no Artropo, ele seria muito mais aprimorado. O próprio Cervantes, ele pode alterar a memória da galerinha ali. Beleza, mas o Artropo, ele teria um alcance muito maior, entendeu? De essa alteração da memória em questão de segundos, de muitas pessoas, milhares de pessoas que estariam ali no local que ele tivesse. Então, o Artropo ia ficar muito aprimorado nessa forma, com certeza. O Armato, ele seria baseado aí naquele que é a cara do Flamengo, né? O Gabigol, atacante zão brabo aí. Mas por que o Armato? É porque, assim, o Gabigol, ele faz uma pose aí de comemoração, que, cara, é uma pose idêntica aí que o Armato faz. Casa muito o Armato e o Gabigol comendo bastante por causa dessa pose deles. E você vê que ele tem várias tatuagens aí no corpo dele, mas essa do meiozinho aí, a tatuagem que significa predestinação, que é uma tatuagem que o Gabigol fez aí, que é a predestinação. E o Armato teria isso nessa forma, tipo, no lugar certo, na hora certa. Podia fazer assim, direitinho pra ele fazer o que tá predestinado a acontecer. Além disso, você vê que ele não usa mais as suas brocas nos braços, né? Ele agora usa nas pernas. Ele teria, assim, um equilíbrio, uma força pra poder usar essa broca. E com isso, ele teria o forço suficiente pra fazer uma sucção, assim, fazendo furacões, né? Bastante fortes, bastante poderosos. Também poderia saltar de grandes alturas e até mesmo fazer terremotos de magnitude, que superasse a magnitude 10, né? Que foi confirmado que o Armato pode fazer terremotos de magnitude 10. Nessa forma aqui do Flamengo Form, ele poderia chegar ao nível de magnitude da maior escala possível e destruir a Terra com um único impacto. Mano, isso é muito poderoso. Mas não acaba por aí, né, galera? Por causa que as Flamengo Forms, eles têm forma saadinha. Sim, porque o Hacks proporciona isso, já que o Hacks, ele é adaptável. Então, ele faz com que eles tenham também as Excel. O que faz sentido, né? Por causa que a galerinha aí do Flamengo, eles adoram Dragon Ball. Eles fazem, né? As poses aí pra comemorar no estilo Dragon Ball, entendeu? Mas eu vou mostrar aí três que tem essas formas saadinhas. Todos aumentam o poder 50 vezes. O Armato, a gente vê aí, né, que ele já pode destruir a Terra com um único impacto na sua Flamengo Form convencional. Agora, na forma saadinha, que ele fica mais poderoso, poderia destruir a Terra e com o impacto da destruição, destruir os outros planetas do Sistema Solar. É muito apelão. E o XLR8, que na Flamengo Form fica muito mais rápido, ele supera o cara que tem a velocidade infinita. Então, na forma saadinha, ele teria aí a velocidade transfinita. E o Artrópode, na sua forma saadinha, ele também ficaria rápido, mas rápido no sentido da luta, entendeu? Pra combate físico, a sua inteligência seria aprimorada também. E claro que todos seriam também a técnica dos saadinhas, que é o Zenkai. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas Flamengo Forms. Lembrando que eu posso, sim, fazer essas formas, só que com outros times também. Com a mesma mecânica, só que com outros times. Então, se você que gosta de futebol, principalmente que gosta do Flamengo, deve ter curtido muito essas formas, comenta aí qual das formas que eu mostrei aqui que você mais gostou, qual dos Arns e tudo mais, os poderes dele. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se possível. Seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau!